No primeiro semestre de 2012, Merlin azuma o golfinho e todos os seus amigos estarão de volta no novo filme Barbie em Vida de Sereia 2. Sua princesa sereia favorita viaja para mares distantes para participar de um campeonato mundial de surfe. Ela faz novos amigos, pega grandes ondas, numa aventura maior ainda. No primeiro semestre de 2012.